Uso uma canetinha e faço a cor do céu pra cantar Eu faço o vazio até o sol E o monte vem que eu imaginar É só cor E em etárias e cores, Faber Castel Sua cor, como você quiser Daqui a pouco no NE2, a comoção de crianças e adultos Passando o pano no quarto